Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, agora não tem erro, não tem especulação, não tem nada. O Palmeiras já tem o seu novo treinador para 2020. Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Palmeiras. O Palmeiras já tem novo técnico para a próxima temporada. Vanderlei Luxemburgo, que não renovou com o Vasco, fechou o contrato com o Palmeiras e será responsável por comandar o time em 2020. Foi uma negociação extremamente rápida. Assim que desembarcou em São Paulo, neste domingo, Luxemburgo foi ao encontro de Maurício Galeotti na Academia de Futebol, na Barra Funda. A conversa não durou mais de 40 minutos e o contrato já foi selado. Luxemburgo é o novo treinador palmeirense e fará em sua quinta passagem no Palmeiras. Luxemburgo fez história no Palmeiras na década de 90. Foi responsável por tirar o clube de uma fila de 16 anos sem conquista, na decisão goleada contra o Corinthians no Morumbi e muita comemoração. Ele ainda comandou o time nas conquistas do Rio São Paulo e do Campeonato Brasileiro. Olha bem, torcedor palmeirense, o contrato aí é de dois anos e o salário do Vanderlei Luxemburgo é de 600 mil reais. Então, é um salário bom, o Palmeiras não vai pagar loucuras para o Vanderlei Luxemburgo como iria pagar para o Jorge Sampaoli. Então, a casa aí de 600 mil reais ficou bom para o Palmeiras. Agora, a pergunta é o seguinte, muitos jornalistas, muitos torcedores dizem que o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado. Então, ele terá aí uma grande chance de calar a boca da mídia gambá, de alguns torcedores que não gostam do Vanderlei Luxemburgo, porque ele vai ter uma grande equipe nas suas mãos para ele comandar. Porque o Palmeiras agora vai começar a trazer os seus reforços, porque o Palmeiras precisava anunciar o seu novo treinador. O Palmeiras não podia começar a trazer os jogadores sem ter um novo treinador. Agora o Palmeiras tem o diretor de futebol, que é o Alexandre Barros, e agora tem o Vanderlei Luxemburgo como seu novo treinador. Agora vamos esperar aí para começar a vinda de jogadores que irão reforçar a nossa equipe no ano de 2020. O que resta para nós é torcer, apoiar para que dê certo. Muitos torcedores estão criticando aí Maurício Galeotti por ter contratado o Vanderlei Luxemburgo, mas também tem muitos torcedores que apoiam a vinda do Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Acredita que ele ainda é um grande treinador e que vai colocar o time para jogar e ser campeão novamente no Palmeiras. Muitos acreditam que Vanderlei, quando monta uma equipe forte, ele é implacável e sempre é campeão. Então, eu vou torcer muito para que isso aconteça. Porque todo palmeirense quer ver o Palmeiras sendo campeão, independente de quem esteja no comando do Palmeiras. Eu queria outro treinador. Eu apoiava um treinador de fora com ideologias novas de futebol, um estilo novo de futebol, mas o Vanderlei também joga para frente. Então, vamos torcer aí para que dê certo e que ele tenha sucesso com a camisa do Palmeiras e que ele faça novamente o nosso Palmeiras campeão. Então, galera, coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa contratação do Vanderlei Luxemburgo. Sim, uma coisa que eu quero falar para vocês. Torcedor palmeirense, vocês agora conseguem imaginar como é que vai ser o Mauro César comentando os jogos do Palmeiras? Porque se ele já falava mal com o Felipão, imagina agora com o Vanderlei Luxemburgo, que ele odeia o Vanderlei Luxemburgo. Agora que o cara vai morrer do coração. Quando o Palmeiras começar a ganhar, vamos torcer para que ganhe, né? E principalmente se for campeão com o Vanderlei Luxemburgo. Vocês já imaginam a cara de trouxa do Mauro César na ISPN? Eu já estou imaginando como é que vai ser, mas também se não der certo, o cara vai montar aí nas críticas e vai descer a lenha no Vanderlei e no nosso Palmeiras, que isso ele já faz toda a vida, né? Então, tomara que o Vanderlei cale o Mauro César, cale toda a mídia gambá e faça o nosso Palmeiras campeão novamente. Então, galera, Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Palmeiras. Comenta aí bastante, deixe sua opinião, tamo junto, torcida, é nóis e avante palestra! Fui!